Tome muito cuidado se você for trabalhar de babá. Quem vai morar com Deus curte e segue. Hayley foi contratada para trabalhar em uma mansão para ser babá. Nisso ela não imaginava que a família poderia ser muito bizarra. No seu primeiro dia, a dona da casa apresentou todos os cômodos e principalmente o jardim. Ela iria ser babá de duas meninas gêmeas. Assim que Hayley chegou no quarto das meninas, as meninas veio para cima dela, cheirando seu cabelo, falando que ela tinha um cheiro muito bom. Só que Hayley achou muito estranho, porque ela não tinha tomado banho para ir na entrevista. E Hayley fumava, tinha cheiro de cigarro naquele momento. Foi passadas cinco regras bizarras para Hayley seguir. A primeira delas era para botar as meninas para dormir às seis da tarde. A segunda regra, ela não poderia atender o telefone depois das nove e meia da noite. Na terceira regra, Hayley foi levada para uma parte escura da casa, onde tinha um porão. E sua dona da casa ficou totalmente séria e disse para Hayley não descer hipótese alguma nesse porão. A quarta regra, Hayley tinha que vestir as meninas igual. A quinta regra, a dona da casa falou para Hayley que quando ela fosse embora, ela teria que sair pelos fundos. E nunca sair pela frente. Nesse momento, Hayley ficou sozinha com as meninas e uma delas perguntou para ela contar uma história. Durante a história, uma das gêmeas perguntou para ela, vamos brincar de verdade, eu desafio. Nisso, uma das meninas desafiou a Hayley descer até o porão. Só que Hayley disse que era proibido e a mãe dela não gostava que descia lá. A babá colocou as meninas para dormir tranquilamente e foi dormir. Nisso, o telefone tocou 10h30 da noite e ela pensou assim, deve ser a dona da casa. Ao atender o telefone, só ouvia barulho de respiração. Nisso, Hayley escuta barulho de corrente vindo do porão. Ao descer no porão, Hayley encontra um controle com uma mensagem. O mais bizarro vem agora. No papel, tinha a dieta que as meninas tinham que seguir. Segunda-feira era rim, coração na terça, pulmão na quarta. Quando chegou quinta-feira, o negócio ficou mais bizarro ainda. Na quinta-feira, estava escrito babá. Toda semana, as meninas tinham que comer uma babá. E aquela semana era a vez de Hayley. Nisso, Hayley foi correndo para o seu quarto e cobriu a cabeça. Ela tinha escutado um barulho também no quarto que estava vindo em direção dela. Quando ela descobriu a cabeça, tinha um homem vindo em direção dela. Nisso, ela foi correndo para o banheiro do quarto, fechou a porta e se trancou no box. Depois disso, Hayley dormiu por uma hora dentro do banheiro. E quando acordou, ela estava totalmente estranha e bizarra. Parecia que alguma entidade tinha entrado no corpo dela. Foi aí que ela foi correndo para o quarto das meninas. Ao abrir a porta, ela deu de cara com esse ser em pé olhando para ela. Ela perguntou para as meninas quem era e as meninas falaram que não tinha ninguém ali dentro. Hayley infringe a pior regra de todas. A regra é que ela não pode sair lá para fora. Isso, ela sai pela porta da frente e ela dá de cara com um cão muito grande. O cachorro parecia ser um lobo mistura de raposa. Isso era uma e meia da manhã. Depois disso, ela nunca mais foi vista.